Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira bem interessante. Eu acho que vai ser legal, eu acho que ao menos vai dar pra enganar. De longe ao menos. Olhando de longe, vai enganar. O que eu tô falando? Eu comprei um notebook Positivo Motion e o objetivo desse vídeo de hoje é a gente transformar esse notebook positivo em uma espécie de Macbook. Tudo errado. Ó. Tá doido, me dá. Isso não tem mais que tu inventa, né cara? Sabe? Pega aí, meu. Estuda aí. Faz um conteúdo didático. Para com essas escuraiadas. De positivo pra Macbook. Tu não vai gostar de ver um treco desse, cara? Por favor, né? E é isso aí mesmo, galera. Tá aqui. Comprei ele usado no Mercado Livre. E nosso objetivo no vídeo de hoje é justamente dar uma cara pra esse positivo, transformar ele num dia de princesa. E ao final desse vídeo ele vai ter que ficar minimamente... Não, ele vai dar uma enganada. Vai parecer que é Macbook. E se eu fosse bandido, eu até podia anunciar ele na internet e vender com um Macbook pra enganar alguém. De tão que vai ficar parecido. Nada a ver. Se gostar, não esquece. Deixa o like, se não se inscreve no canal. Se junta aqui a nossa turma de MW Informática. Obrigado pela presença, pela força de sempre. É isso aí. Vamos lá. Olha só, galera. Aqui tá o início da história. Chegou no dia 17 de setembro. Tô gravando o vídeo no dia 21. Alguns dias passaram. Notebook Positivo Motion. Quanto que vai custar a brincadeira, MW? 457 reais. É, meu. Nossa, a brincadeira vai custar isso aí. Então, ok. O ponto de partida é esse notebook. E, voilá. Aqui chegou. E eu não vou mentir. Eu já abri. O vendedor colocou aqui, ó. Frágil, frágil, frágil. E esse correio? Quebra, quebra, quebra. Não, ok. Vem sim, tudo ok. Tem aqui, ó. O carregador. E aqui tá o tal do bonitão. Do Positivo Motion. Olha só, galera. Esse aqui é o tal do Positivo Motion. Esse bonitão aqui, ó. Que a gente vai fazer ficar com a cara de um MacBook. Vamos dar uma olhadinha melhor pra ele? Eu já vou explicar por que que eu escolhi esse modelo em específico pra fazer essa brincadeira pra parecer com o Mac. Primeiro, ele parece muito já com o MacBook. Concorda comigo? Recentemente, eu tinha comprado um MacBook Air. E eu vou pegar ele pra gente fazer um breve versus. Olha só o MacBook Air. Com a maçazinha aqui, se achando, ok. Prata, um espelhado. E o Positivo é o quê? Um prata com espelhado. Se olhar de vulto, passando o olho bem batido, dá pra até dar uma confundida. Vai dizer que não. Agora vamos olhar na parte de baixo. No Positivo, a gente tem uma outra coloração. Ok. Mas tem o quê? Tem exatamente esse estilo aqui de construção, na dobradiça da tela. E tem quatro pontos emborrachados aqui pra apoiar o notebook em cima da mesa. Além de ter na parte da frente, uma construção um pouco cavada. que é pra gente pegar com o dedo e poder abrir o notebook. Agora, se a gente olhar na parte do Mac, a gente vai ver o quê? Uma construção na dobradiça da tela bem semelhante. Os mesmos quatro pontos emborrachados de contato com a mesa. Além de ter na parte da frente, o mesmo recorte de carcaça pra puxar com o dedo na hora de abrir o notebook. Eu sei, eu sei. Positivo cria tendência. Aceita? Que dói menos? Vamos abrir eles agora. Olha só, galera. Aqui a gente tem o design do Mac... Ah, até me confundi. Aqui a gente tem o design do Positivo Motion. Tem o touchpad. Ok, bonito. Na mesma cor da carcaça. As teclas escuras. Dando um destaque em toda a carcaça aqui também. Um estilo de tecla rasteira. Uma tecla baixa com um bom clique. Eu gosto desse teclado. E já na construção da tela em si, a gente tem o quê? Outra coloração escura e um estilo de cantos arredondados. Inclusive aqui na parte de dentro. Se a gente olhar no Mac, a gente vai ver essa construção toda clara. Aqui a gente tem o trackpad em tamanho ligeiramente maior. Na mesma coloração. As teclas num perfil baixo. Também de coloração escura. E a borda da tela em uma cor mais escura. Nesse caso, um preto mesmo. Com os detalhes em cantos arredondados. Inclusive nessa versão do Mac Air, o canto deu uma leve alterada. Mas em versões mais antigas, tem o mesmo tipo de canto arredondado que tá presente nesse Positivo Motion. Se eu deixar os dois assim, vai dizer... Bater um pouco o olho no vulto? Tu até pode dizer... Pô, o cara tá usando o Mac. Ah, esqueci. Mais um nome aqui, né? No meio centralizado. Então é bem parecido. E esse foi justamente o motivo pra mim ter escolhido esse modelo aqui de notebook pra fazer essa brincadeira. Porque ele já aparece muito com o próprio Macbook. A gente pode pensar que ele teve toda uma inspiração, né? Ele é um trabalho, uma obra artística de releitura. Piada da vez passou. Vamos continuar com o processo. Então é o seguinte, galera. Qual que é a ideia geral de customização desse Positivo aqui pra ele ficar parecido e eu entregar isso aqui na mão de uma pessoa e ela dá uma leve confundida que isso aqui é realmente um Mac. Primeiro eu vou ter que limpar e higienizar porque ele tá com alguns pontos de sujeira. Mas depois disso a gente tem que achar um jeito de trocar esse logo aqui. Na verdade já tem a solução. Ela vai ser bem rápida e bem fácil. Mas logo, logo a gente vai ver. O outro quesito é o quê? Como que eu vou usar um sistema operacional parecido com o sistema do MacOS? A gente não vai conseguir instalar um MacOS aqui. A gente até poderia recorrer a fazer um Hackintosh. Bem breve. Hackintosh pra quem não sabe. é instalar o sistema MacOS presente nos Macs e um computador que não é Mac. Então tu vai usar o sistema operacional Apple e um hardware que não é Apple. Isso pode ser feito com vários modelos de notebooks e vários modelos de PC. Só que a variação de hardware presente dentro de cada dispositivo e cada aparelho vai dar um grau de dificuldade de instalação desse Hackintosh, desse sistema MacOS aqui dentro. Esse hardware que a gente tem aqui de 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento e o Intel Atom que é o processador presente aqui, ele não vai ter uma compatibilidade pra mim fazer um Hackintosh aqui. Mas o que a gente pode instalar aqui é um sistema operacional Linux e existem algumas versões de sistema Linux que se parecem ou na verdade tem o objetivo de imitar muito o MacOS. E aí que eu fui dar uma pesquisada. Alguma versão Linux que parece muito com o MacOS que dê pra mim colocar essa cara aqui. Vamos conferir? Olha aqui, galera. Eu encontrei aqui no SourceForge na verdade pesquisando no Google. Aí eu cheguei nessa página aqui. Qual que é o cara? É o GMAC. Gnome Desktop Mac Tim. Olha só. Algumas imagens desse sistema aqui e como que ele parece com o sistema da Apple. O MacOS. Tem um logo diferente, óbvio, ele não é o sistema em si. Só que a barra lá em cima, a barra de menus, informações na lateral e o próprio dock aqui com todos os ícones de aplicativos é a cara. É uma cópia perfeita visualmente falando. É um tema. Na verdade isso aqui não passa de um tema em uma versão Linux Ubuntu. O que pra mim, nesse objetivo, nessa brincadeira que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, já vai servir. Essa aqui é pra ser a interface desse sistema. Eu pesquisei um pouco mais sobre ele, infelizmente ele foi descontinuado. Ou seja, ele não tem uma versão mais atualizada, talvez a gente possa ter alguns problemas de performance, eu não sei ao certo ainda. Nessa página que é oficial do sistema, nem tem um link de download, mas eu dei uma pesquisadinha, uma buscadinha e consegui uma versão de download pro Torrent. Consegui o Torrent aqui pra baixar o arquivo, a imagem de instalação e essa imagem de instalação eu já instalei no meu pendrive utilizando o programa Yumi, que é um programa pra criar e instalar imagens de sistemas operacionais em pendrive. Então aqui no meu pendrive já tem esse Gmac pronto pra gente instalar no Positivo. Pendrive conectado, notebook na posição, carregador conectado, botão Power acionado, F2 pra entrar na BIOS. Na verdade, antes da gente instalar esse Gmac, vou mostrar que a gente tem um Windows aqui, ele iniciou com o Windowsão, vai aqui. Então vamos tirar esse Windows 10 que tem instalado aqui e vamos botar esse Gmac. Olha só galera, instalado aqui no nosso sistema, olha só aqui ó, nossos apps, nossos ícones aqui, tudo com a carazinha do Mac, aqui em cima na barra superior, com as informações aqui de horário e etc. O que vocês acharam? Vai dizer, o Mac, vamos ver o Mac do lado aqui, esse aqui é uma versão mais atualizada, tem o dock aqui e aqui é uma versão mais antiga, mas assim, é realmente muito, mas muito idêntico. Todos os ícones aqui são os mesmos também, que são utilizados no Mac. Vou pegar aqui e abrir o Finder, que é o Files aqui no Linux, abre uma janelinha customizada com a cara de fato que é utilizada no Mac. Vamos ver no próprio Mac mesmo, nesse caso aqui é o Finder. Olha só, o design da pasta, olha aí, muito igual né? Vou abrir aqui embaixo, no dock, aplicações, os programas. Escurece a tela e mostram os ícones de todos os programas. E junto com isso aí, mostram as telas, a quantidade de aplicativos que tem junto. Vou abrir aqui os aplicativos também, aqui o ícone já mudou, nossa versão mais atualizada, mas também a interface é bem parecida, escurece a tela aqui e mostra o conjunto de todos os programas aqui também. Posso navegar entre eles com as setas do teclado, a mesma coisa aqui no Mac também. Aqui junto nessa versão das aplicações, a gente pode ver, é uma versão realmente bem mais antiga, os ícones aqui já entregam um pouco da idade mesmo dessa versão e bem como foi descontinuado isso aqui, é que tem esses ícones mais antigos aí. Por exemplo, LibreOffice da vida, que é o Microsoft Office, só que grátis, que dá pra usar em Windows, dá pra usar em próprio MacOS, tem versão disso também e pro Linux, como é o caso aqui. Então tem aqui o PowerPoint, o Excel e o Word, grátis. Tem aqui o editor de fotos Gimp, que é bem conhecido também, dá pra fazer muita coisa no mesmo estilo Photoshop, aplicativo de vídeos, dá um pacote de aplicações bem completo na verdade. E ele vem extremamente caracterizado como o MacOS. Então tá aí, é o MacOS, é o MacOS, o nosso Mac caseiro aqui. E começou a chover. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu tirei os adesivos que tinham aqui, pra gente estilizar ele, só que eu tenho que dar uma limpada. Então chegou a hora da gente se preocupar com a parte de fora pra finalmente chegar no visual e dar essa enganada. Então eu vou dar uma limpeza geral aqui e já já a gente volta com a cereja do bolo pra finalizar esse Mac falso barra caseiro que a gente tá fazendo. Então galera, é o seguinte, fiz a limpeza, infelizmente, esse plástico aqui, desse Positive Motion, ele é um plástico emborrachado pra limpar é uma desgraça. Na parte de fora aqui, até que ele ficou bonitão. Cara de Mac mesmo, né? Só com o logo lá, Positivo aí. Mas já na parte de dentro, aqui a história não foi tão feliz, né? Ainda ficou bem marcado aqui, é um plástico emborrachado e não tem jeito dessa mancha sair fora. Esse marcado aqui do adesivo, né? Do tempo que foi gasto, ficou encardido aqui que talvez saia dando uma lixada ou com uma esponja, alguma coisa assim mais pesada pra mim limpar. Mas se vocês ficarem se perguntando, eu usei álcool isopropílico, usei um limpa contato. Ah, mas o que tem a ver limpar com limpa contato, né amigão? Não, esse aqui é bom. Tem solventes juntos pra tirar a sujeira. Usei um WD-40, perfume de técnico e um limpa telas e nada funcionou. Isso aqui já é meu kit pra limpeza hard mesmo, tá? Então não teve muito o que fazer. Agora, nesse quesito, tá quase no fim, galera. Tá quase. Falta a nossa maçã aqui. E pra quem não sabe, na caixa do Mac, ele vem com o detalhe, a cereja do bolo final pra gente aqui. E o que que tem aqui dentro vai fazer esse positivo aqui valer uns dois mil a mais. No mínimo. Caraca. Tadam! Temos dois adesivos da Apple aqui, ó. Olha aí, hein? aqui foi a malandragem a toda agora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu vou posicionar aqui esse adesivo. Pena que o adesivo não é bem espelhado mesmo, né? Que nem é pra ser espelhado mesmo. Ele fica quase na mesma cor do material mesmo. Se não é a mesma cor. É a mesma cor, vamos dizer. Ao menos vai ter uma maçã. Deixa eu ver. Ah, a maçã tem que ser virada. Tá. Pra ela ficar de pé quando abrir ele, tá? E agora centralizar a isca. Eu não devia ter apertado tanto. Ai, ai. Pera aí, vou ver se consigo tirar. Estraguei um. Vou usar outro. Gastei dois mil a toa aqui, ó. Já estraguei um. Burberry. A oficina fica com a marca. Com a marca do relevo do joinha. Daí, galera. Pô, quase não dá pra ver ali, ó. Cadê a maçã? Desapareceu geral, hein? Tinha que vir um adesivo espelhado que nem isso aqui, ó. Ou é dizer, se esse adesivo tivesse sido espelhado, aí quebrava, né? Matava a pau daí. Ah, pena que mal aparece assim. E daí pega aqui, ó. Vamos abrir agora. Abre o sistema. Opa. Toda a interface agora é como se fosse de um Mac. Aqui dentro a gente ainda tem o positivo. Vamos apelidar o nosso aqui de MacTivo. Pode ser? Mas quem tá de longe. Vai ver aqui uma massazinha. Bem mais ou menos. Agora vai ver, né? E aí, galera. O que vocês acharam? Curtiram a ideia? E tá aí o nosso positivo maquiado de MacBook. E nem foi difícil, né? Só a troca de sistema pressional e a cereja do bolo que, na verdade, não ficou bem como eu queria. Isso aqui, ó. Eu até pensei em vez de até o espelhado poderia ser um adesivo assim do branco. Que esse positivo aqui ele parece com os MacBooks um pouco mais antigos. Aí tinham versões com o logo aqui branco, né? E até ele tinha uma iluminação. Também ia casar bem pra ele. De qualquer forma, galera. É isso aí pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí do nosso positivo MacBook. Se gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no meu canal. Se junta aqui a nossa tremenda da informática. Muito obrigado pela presença, pela força de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu! E aí 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 E aí